É sensacional o jeito que ela faz comigo É fora do normal, estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão da nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Me delicizando que eu tô gastando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando que eu tô gastando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando que eu tô gastando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Rapinha, big love É bom de verdade Sensacional o jeito que ela faz comigo É fora do normal, estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão da nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando que eu tô gastando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando que eu tô gastando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando que eu tô gastando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Rafainha, big love É bom de verdade Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder E tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais Juro que não volto mais atrás Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Sucesso Matheus e Cauã É bom de verdade É bom de verdade Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Que tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais atrás Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais atrás Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá se entregando Aquele abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fazer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Aquele abraço tá me dando frio Aquele abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser amor na vida de alguém Chama Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fazer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Não vou mais me submeter A ficar me digando amor Cansei de sempre procurar Cansei de sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo me derreto todo Querem nos seus beijos Querem no seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Falo, falo que vou tomar vergonha na cara E desisto toda vez que eu te vejo Rafinha, big love É bom de verdade É que o pior de tudo eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo me derreto todo Querem nos seus beijos Querem no seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Falo, falo que vou tomar vergonha na cara E desisto toda vez que eu te vejo Sucesso em Gui no Linho, meu velho E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdendo em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala, consente Os sinais do mente Confessa que existe amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala, consente Os sinais do mente Confessa que existe amor Não tem 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 amor Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdendo em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Eu arrumo a mala e vou Eu arrumo a mala e vou Quem cala, consente Os sinais do mente Confessa que existe amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor É rojão pesado, meu velho Sucesso do meu parceiro Tarsis do Acordeon Sucesso do meu parceiro Tarsis do Acordeon Oi Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir em esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Pra dizer Que você tá fazendo falta O meu coração está doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me revolta Murilo Soares Murilo Soares MS Produções Murilo Soares MS Produções É bom de verdade Oi O que tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir em esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Pra dizer Que você tá fazendo falta O meu coração está doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me revolta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Eu queria gritar Volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo volta Isso me revolta N Avengers Porque você ainda tá do lado dele Vejo nos seus olhos que não está afim Toda vez que deita no seu travesseiro, mas na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente, dessa vez não vai ser diferente Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu Nasceu pra te amar, fui eu Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar, fui eu É por isso que não me esqueceu Rafinha Big Love, é bom de verdade Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente, dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar, fui eu Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E ele não merece você E ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Rapinha, big love É bom te levar Sucesso, Arquilande! E quem do lia, meu velho? Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Rapinha, big love É rojão pesado, meu velho! Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te largar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse banqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Chegou uma mensagem fora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha pi Tava tão feliz, a gente dançou Tomamos a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo no motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo no motor Alô Yuri, pra ação, sucesso Chegou uma mensagem fora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha pi Tava tão feliz, a gente dançou Tomando uma gelada, ela me beijou Tomando uma gelada, ela me beijou Eu me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo no motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo no motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o baita Hilux, a gata se mandou, nem o espetinho dela terminou Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo dos lençol E chega ainda tem lua, passa a noite toda nua, e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei algo igual a eu A gente se entende assim, que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se amar Faredão paraíso das flores, faredão que barato, faredão JR Grande, faredão sem limite Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo dos lençol Chega ainda tem lua, passa a noite toda nua, e vaza no nascer do sol Olha o que me ama, só gosta do calor, que faz embaixo dos lençol Olha o que aconteceu, achei algo igual a eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se amar Nazareno, Evani, Enzo, Andréa, minha galera de Minas Gerais, meu velho A minha big love é bom de verdade Por que tá reagindo meus stories, cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando, o que eu faço, quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar, vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma, eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me vê volta no terror, e os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me vê volta no terror, e os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Sucesso Mari Fernandes, é bom de verdade Não vou te bloquear, nem te silenciar, vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma, eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me vê volta no terror, e os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me vê volta no terror, e os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me vê volta no terror, e os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Rafinha Big Love É bom de verdade E aí 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 Toda vez que eu te vejo eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não sei só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor Amor É amor 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 Isso é amor 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 Toda vez que eu te vejo eu fico assim Amor 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 Não ser só seu namorado, dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois, ninguém mais Só você e eu, nós dois, ninguém mais Isso é amor, amor, amor Isso é amor, amor, amor Isso é amor, amor, amor Isso é amor, amor Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Ele parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com a sua gentileza Não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela E nunca maltrataria ela E ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços De sua mãe E agora Estou sem saída E se eu for embora Ele vai acabar Ele vai acabar com a minha vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quanto a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ah, 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 ah Ah, 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 ah Viver assim Eu não aguento Eu quero ser feliz Morte e Ina Divulgações O Moral de São Paulo E ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços De sua mãe E agora Estou sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Divulgações, o Moral de São Paulo Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som, aqui maltrato, gravo meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta, que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente fode, eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente fode, eu saio fudido de lá Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som, aqui maltrato, gravo meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta, que de tanto bate-bata tem que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente fode, eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, a gente fode, eu saio fudido de lá Laia, 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 laia Oh, 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 oh Você tá me pedindo, pra eu não divulgar Pra família amigo, o real motivo da gente largar Enflorou de joelho, pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer Calado Só vou contar pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, só Deus e o mundo Só Deus e o mundo vão saber de tudo Só vou contar pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo de tudo vai saber Murilo Soares, M.A. Sua Flores Tem que respeitar Me implorou de joelho, pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha, você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir, pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer Calado Só vou contar pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo de tudo vai saber Só vou contar pra duas pessoas Só vou contar pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo de tudo vai saber Só vou contar pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo de tudo vai saber Alex Gravações Vitória LG Gráfica Bora na ESPZ de volta Já deu pra ver outra saudade Mas bateu esse sorriso engano Seu filho e não meu Tá claro que essa decisão de me deixar Já furtou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Tão sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, errada A Jacó Liru pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro A Jacó Liru pra esconder sua expressão Tem desespero, tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não bota Seu alineiro é mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas O que sua boca fala O coração contesta O coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, errada A Jacó Liru pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro A Jacó Liru pra esconder sua expressão Tem desespero, tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não bota Ligeiro pra mim A Jacó Liru pra esse olho vermelho Cê chorou o tempo inteiro A Jacó Liru pra esconder sua expressão Tem desespero, tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não bota E vai piorar se não bota É que eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor citando Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela rouba o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando De cheiro e cheiro Me beijo e beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando De cheiro e cheiro De beijo e beijo aqui no meu olhar morando Fazer o que se ela rouba o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando De cheiro e cheiro Tem beijo e beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando De cheiro e cheiro De beijo e beijo aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando, mandando De cheiro e cheiro Tem beijo e beijo aqui no meu olhar morando Papo a tudo lanche Respeito Matheus Soares, meu velho Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos embalado, tudo isso eu deixei Pra sair de casa com você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Nunca te perdi, nunca te perdi, nunca te perdi Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei, se vai durar, eu não sei Não sei, se vai durar, eu não sei Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Nunca mais quero te ver Nem te entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, só não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Chorando vai me procurar Não sei se sou culpado Se estou errado De ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente Precisando de amor Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho Preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar Dessa prisão Por isso eu prometo Princesa Fazer uma beleza Se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo E te fazer mulher Por isso eu prometo Princesa Fazer uma beleza Se você quiser Vou te dar muito beijo Matar seu desejo E te fazer mulher Desculpa porque sou doida assim É que eu te amo Mais que a mim mesmo Sou doida assim Doido maluco por você Sou doida assim Doido querendo te ter Não sei se sou culpado Se estou errado De ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente Precisando de amor Ninguém me faz o carinho Me sinto sozinho Preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar Dessa prisão Por isso eu prometo Princesa Fazer uma beleza Se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo E te fazer mulher Por isso eu prometo Princesa Vai ser uma beleza Se você quiser Eu vou te dar muito beijo Matar seu desejo E te fazer mulher Me desculpe Porque sou doida assim É que eu te amo Mais que a mim mesmo Sou doida assim Doido maluco por você Eu sou doida assim Doido maluco por você Sou doida assim Doido querendo te ter Mário Paim Mb Produções Eu não sou capaz De esquecer jamais Pois sem você Encontra a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre pra nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu casco Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade Saudade que ficou O tempo me afastou Mas mesmo assim Não paro de lembrar Essa canção Essa eu fiz Foi pra você Eu sou mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Eu te amarei Saudade Saudade que ficou Saudade que ficou O tempo me afastou Mas mesmo assim Que eu me afastou Não paro De lembrar Essa canção Essa eu fiz Foi pra você Peçom mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida te amarei Essa canção é sua, eu fiz foi pra você Peçom mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida te amarei E aí Vejo você no horizonte azul Uns olhos, uma lágrima, um monte de amor Não é possível, um ano sem te ver Espero que me escreva, estou a te esperar Um ano é como um século, forte amor em mim Não te esquecerei E o tempo passará Venha, vem amor em mim Venha, vem amor em mim Venha, vem amor em mim Vão de amor Vão de amor Seja em me feste Palco da música Arrocha vídeos Segure Segure Toque aí, galera do frango A minha vida É bom de amor É bom de amor É bom de amor É bom de amor O beijo você No horizonte azul Nos rola uma lágrima Vão de amor Vão de amor Não é possível Um ano sem te ver Espero que me escreva Estou a te esperar Um ano é como um século Vão de amor em mim Não te esquecerei E o tempo passará Venha, vem amor em mim Naquele dia com você Volte amor Volte amor Venha, vem amor em mim Naquele dia Com você Volte amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto